Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de educar em casa, meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre o numeral, ainda dando continuidade às classes gramaticais que nós temos visto nas aulas. Bem, o que é o numeral? Numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Como no exemplo, os quatro últimos ingressos foram vendidos a pouco, temos aqui quatro numeral e é um atributo numérico à palavra ingresso, ao substantivo. Eu quero café duplo, e você? Tenho aqui mais um numeral duplo, que é um atributo numérico de café. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor, temos aqui mais um numeral primeira, que é, situa o ser, no caso pessoa, na sequência da fila, em que local aquela pessoa está na fila. Veja bem, uma observação, os numerais traduzem em palavras o que os números indicam em relação aos seres, assim, quando a expressão é colocada em números, um, primeiro, um, terço, entre outros, não se trata de numerais, mas sim de algarismo. Além dos numerais mais conhecidos, já que refletem a ideia expressa pelos números, existem mais algumas palavras consideradas numerais, porque elas vão denotar quantidade, proporção ou ordenação. São alguns exemplos, como década, dúzia, par, ambos, ambas, novena, então toda vez que ele for indicar um número, alguma sucessão ou quantidade, eu tenho também o exemplo de numeral, então não confundir sempre o numeral com o algarismo. A classificação, dentre os numerais nós temos os numerais cardinais, que eles vão indicar contagem, medida, é o número básico, um, dois, três, cem, mil, nós temos os ordinais, que eles vão indicar a ordem ou lugar do ser numa série dada, como por exemplo, primeiro, segundo, centésimo, vigésimo, temos os fracionários, que vai indicar parte de um inteiro, parte de um todo, ou seja, a divisão dos seres, por exemplo, meio, terço, dois quintos, dois quartos, temos os multiplicativos, que eles vão expressar a ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada, por exemplo, o dobro, o triplo, o quadro, o quinto, e entre outros. Na flexão, como é que vai flexionar os numerais? No caso dos numerais cardinais, eles variam, que variam em gênero, como um e uma, dois, duas, e os que indicam centenas, como por exemplo, duzentos, duzentas, em diante, trezentos, trezentos, quatrocentos, quatrocentos, então toda vez que eu tiver um cardinal que ele for indicar centenas, eu vou flexionar ele em gênero e em número. Temos os cardinais, como milhão, bilhão, trilhão, que eles variam em número, como milhões, bilhões, trilhões, os demais cardinais, que são invariáveis. E temos os numerais ordinais, que eles vão, todos, eles vão variar em gênero e em número, com primeiro, primeira, segunda, segunda, milésimo, milésima. Temos os multiplicativos. No caso dos multiplicativos, eles são invariáveis quando eles forem atuar em algumas funções substantivas, como por exemplo, fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção. Também quando eles atuarem em funções adjetivas, ou seja, quando eles forem exercer a função de adjetivo na frase, esses numerais flexionam-se em gênero e número. No caso dos substantivos, eles não flexionam. E quando eles exercem a função de adjetivo, eles já vão flexionar, como por exemplo, teve de tomar doses triplas. Então esse tripla que vai exercer a função de adjetivo na frase, ele já pode flexionar concordando, no caso, com o substantivo. Doses, tá no plural, são triplas, também vai para o plural. Os numerais flexionários flexionam-se em gênero e número. Observe, um terço, dois terços, sempre concordando com o numeral que vem antes, anterior a ele. Uma terça parte, duas terças partes, terças partes. Temos os numerais coletivos que flexionam-se em número, como por exemplo, uma dúzia, um milheiro, duas dúzias. É comum na linguagem coloquial também a indicação de graus nos numerais, traduzindo afetividade ou especialização de sentido. É o que ocorre em frases como, me empresta duzentinho, geralmente quando alguém quer dar uma afetividade, geralmente eu tenho proximidade com quem eu falo, então eu dou esse grau ao numeral. Ao numeral, no caso, me empresta duzentinho, quero dizer, me empresta duzentos aí, por favor. É artigo de primeiríssima qualidade, também quando eu vou elogiar algo, é um artigo de primeiríssima qualidade. O time está marcado por ter caído na segundona, também segunda divisão de futebol. Então eu tenho esses graus que eu posso utilizar também dos numerais. Emprego dos numerais Para designar papas, reis, imperadores, séculos e partes em que se divide uma obra, utilizam-se os ordinais até o décimo. E a partir daí os cardinais, desde que o numeral venha depois do substantivo. Sempre depois que os numerais venham após o substantivo. No caso dos ordinais, João Paulo II, Dom Pedro II, Ato II, Século VIII, Canto IX. Nos cardinais temos aqui Tomo XV, Luís XVI, Capítulo XX, Século XX, João XXIII. Então sempre ele vem depois do substantivo. Para designar leis, decretos e portarias, utiliza-se o ordinal até o nono e o cardinal de dez em diante. No caso, artigo primeiro, artigo nono, artigo dez, artigo vinte e um. Então quando eu for me referir a artigo até o nono eu uso o ordinal. E depois do dez em diante eu já vou utilizar ele em cardinal. Dez, vinte e um. Ambos e ambas também são considerados numerais. Como eu falei no início para vocês. Quando ele dá o valor de número, de quantidade ou de posição, ele pode exercer a função de numeral também. Significam um e outro, os dois, ou uma e outra, ou as duas. E são largamente empregados para retomar pares de seres ao quais já se fez referência. Por exemplo, Pedro e João parecem ter finalmente percebido a importância da solidariedade. Ambos agora participam das atividades comunitárias do seu bairro. Esses ambos estão se referindo a quem? Os dois. Então eu faço uma referência ao numeral. Eu estou, no caso aqui, referindo a uma quantidade. Então se eu faço uma referência a uma quantidade, eu tenho aqui um numeral. A forma ambos os dois é considerada enfática, ou seja, uma redundância ou pleonasmo. Por isso eu não falo ambos os dois, eu falo ambos, porque já faz referência aos dois. Bom, nós vimos hoje o quê? O que é um numeral? Para que ele, como ele funciona dentro da frase? Quais os outros classes gramaticais que podem exercer a função de numeral? Nunca confundindo um numeral com o algarismo. O numeral, ele sempre vai se referir a quantidade, números, posição, mas nunca o algarismo que a gente conhece. Não é o algarismo que a gente conhece, como um, dois, é apenas algarismo. São apenas algarismos. O numeral quantifica e posiciona os seres. Ele pode ser classificado em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Nunca confundir o numeral com o algarismo. Um algarismo, ele é a representação numérica de um numeral. Servem os dois para quantificar, mas ele é uma representação numérica apenas do numeral. Então, nunca confundir quando a gente for definir ou estudar o numeral, no caso da morfologia, com o algarismo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.